Bom é isso, testei ela por uma semana e hoje eu vim trazer pra vocês o veredito sobre a Huawei Band 7 dizer o que eu gostei dela, sobre a bateria, sobre a tela, sobre o conforto e sobre a PP tudo nesse vídeo de hoje, exercício de sempre, o link dela vai estar na descrição e vamos lá pra dar início eu vou falar sobre a construção dela que eu achei muito boa, por sinal eu achei a mesma qualidade do que a Mi Band 7, ela é levinha, você quase não sente no punho quando você coloca no pulso ela fica assim, é bem pequenininha pra você que tem um pulso mais pequeno que esse, o meu tem 16cm, o seu pulso, caso for menor que esse, vai ficar bom ainda agora pra um pulso maior eu já não sei o caso, mas o sensor dela é muito boa, você levanta, acende, tranquilo só tem um porém aqui pessoal, quando você ativa o Always On Display, você não consegue levantar e ela acender eu não sei porque eles fizeram isso, na Mi Band 7 acontece, mesmo com o Always On Display ativado você levanta, ela acende mesmo assim, aqui não, aqui é diferente mas sem o Always On Display ela liga tranquilo deixa eu só desligar essa opção tá desativado, ela vai apagar e ela acende tranquilo outro ponto que eu gostei bastante dessa Howie Band é o sensor cardíaco automático a partir do momento que você coloca ela no pulso, ela já tá medindo o BPM é um ponto muito legal, você não precisa ficar medindo manualmente dá pra você fazer isso pelo app, você coloca pra fazer manualmente mas aqui ela já vem automático de fábrica eu acho bem mais prático, você coloca ela no pulso, já começa a medir bem rápido já tá marcando aqui em cima, conforme a Watch Face, tá? e falando em Watch Face você consegue também personalizar elas essa aqui não tem como no caso, mas essa já tem você vem aqui na engrenagem, e aqui você consegue alterar entre os passos você colocou o clima, a atividade, essa aqui não dá pra ler estresse, a distância, eu vou colocar estresse pra vocês verem selecionei o estresse, ele fica ali em cima jogou pro lado, ele salva, fica assim outra parte bacana também pessoal, é o oxímetro, ele sempre tá medindo a cada 5 minutos, se não me falha a memória, ele tá fazendo a medição a última aqui deu 98%, mas se você quer medir de novo você vem aqui em medida, e ele vai medir bem rápido e quando você for medir o oxímetro pessoal, se você medir ele assim ele não vai fazer a medição, tem que estar sempre voltado pra cima ele vai dar um aviso ele deu um aviso pra mim aqui, certifique-se que a tela esteja voltada pra cima e sempre posicionado em cima de uma superfície pra dar certo como vocês viram, 99% se eu faço a medição sem estar numa superfície ele dá um resultado de 91%, a 92% é um resultado bem ruim já se eu colocar ele pra cima e posicionado, o resultado dá bem preciso um ponto já que eu não gostei da parte de medição é a parte do estresse, quando você for aqui em estresse, você não consegue fazer por aqui tem que fazer pelo app ativa o teste automático, estresse no saúde, Huawei vamos lá ativar quando você faz a parte do estresse pelo app ele vai pedir um questionário pra você cumprir você responde lá o questionário e ao mesmo tempo ele vai fazendo a medição demora em cerca de 60 segundos aproximado só que eu achei um ponto bem ruim se comparado com outros smartwatches onde você consegue fazer a medição pelo próprio smartwatch diretamente não precisa do app aqui já precisa tá fazendo a medição o resultado infelizmente não apareceu na Band ele aparece no app vai tá rolando um print pra vocês aqui do lado e ele fala que deu normal o resultado aqui do estresse eu achei ruim nessa parte, mas enfim pelo menos funciona né outra parte aqui também é o take break eu não mostrei pra vocês eu esqueci de mostrar mas basicamente ele é bem simples vai dar aqui o timer vai falar pra você inspirar o ar e pra você soltar o ar só que ajuda contra a ansiedade no caso outro ponto bem massa que eu achei da Band 7 é você poder responder as mensagens você joga pra baixo aqui vai tá as mensagens aqui a minha namorada mandou no caso ó ela falou sobre o óleo da moto e tal dá pra você responder aqui com emoji ou você coloca palavras pré-programadas você consegue fazer pelo app vai tá rolando imagem do lado isso aqui é muito massa porque dá pra agilizar mais o processo né você geralmente quer responder a mensagem só que de repente você não consegue pegar o celular ou não pode por causa do seu serviço né dependendo aqui você já responde direto é bem legal é bem útil essa função aqui dá pra colocar os emojis e assim vai muito bacana essa função pra você que quer modo esporte e ter mais opções de treino aqui tem bastante pessoal tem mais de 96 modo esporte você desce aqui pra baixo caso você quiser adicionar mais você vem em widget apertou aqui você vem em mais aqui vai tá vários esportes pra você adicionar ó desce bem lá embaixo mesmo tem bastante opções eu vou aqui nesse boliche selecionei apertou ok ó ele vai tá aqui adicionado ó vai tá aqui boliche apertou no boliche ele começa o esporte frequência cardíaca e assim vai muito bacana essa função também eu infelizmente não acabei usando bastante o modo treino eu fiquei sem tempo peço perdão mas eu usei o modo livre pessoal é o básico de sempre ele vai medir pra você aqui ó a frequência cardíaca o tempo aqui o aeróbico a meta que você tá fazendo se você tá indo bem ou não é o de sempre só que não tem segredo por isso eu não precisei aprofundar tanto aqui nesse modo esporte agora um ponto que eu não gostei dessa band sinceramente é o app o app pra mim foi muito ruim de instalar ela pede pra você escanear o QR Code sendo que tem o app lá na Play Store só que não funciona porque não tem a Huawei Band 7 lá você tem que escanear o QR Code vai te levar pra um app paralelo terceirizado aí sim lá nesse app terceirizado você consegue baixar o app e mesmo assim ele é bem bugadinho no começo tá ficando bom agora mas no momento que eu tô gravando esse vídeo não tem watchface grátis eu não achei nenhuma tudo pago todas as watchfaces são pagas você só tem 8 aqui da própria Band mesmo que vem por fábrica então sinceramente eu esperava mais opções o app ele é bom sim pra você habilitar as mensagens habilitar ali o aviso de sedentarismo o próprio aviso de estresse aqui também é muito bom essa parte pessoal não tem nada a reclamar só faltou as watchfaces mesmo e pra você instalar isso é mais fácil né e pra finalizar também ela tem o All-Zone Display ativado quando apaga essa tela que ativa outra no lugar vou mostrar pra vocês ó apagou ativou só que você não consegue levantar e ela acender tá só se você tirar esse All-Zone Display no geral pessoal eu gostei bastante dessa Band é uma Band muito boa pra você começar ela só não chegou com tantas inovações se comparado com a Huawei Band 6 se você já tem uma Huawei Band 6 e quer evoluir pra essa aqui eu não conselho muito não sinceramente eu não conselho mas caso você não tenha nenhuma aí sim é bem interessante você adquirir a primeira dessa aqui tá no geral foi isso parte de conforto aqui é nota 10 parte de bateria aqui é muito boa nem comentei a parte de bateria mas é que tá tá na média pessoal durante os 8 dias tá indo muito bem eu carreguei uma vez só não precisei carregar mais então não tem muito comentar nessa parte média de 8 dias pra quem não manja muito aí no geral parte de tela é muito bom brilho a parte do sensor de você levantar acender bacana a parte dos sensores de batimento o oximetro é muito bom só precisou melhorar na minha opinião a parte do app de resto tá muito boa ela recomendo bastante o link vai estar na descrição caso alguém tiver interesse caso você tiver gostado dessa análise também eu peço que deixe um like se inscreva no canal pra estar acompanhando mais análises promoções e novidades tudo nesse canal muito obrigado por quem ficou até aqui e até mais tchau 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 tchau